Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais estou aqui para dar sequência a nossa série Picão Preto nós já falamos como plantar a semente, já ensinamos você a reconhecer a planta o ponto ideal de você colher, como fazer tintura e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a planta para alguns problemas de saúde como você utilizar ela nos seus tratamentos, como você associar ela com outras plantas e esse é o nosso objetivo então, não vou falar todos os seus benefícios que eu não vou me lembrar de todos, eu não tenho nada anotado aqui vou falar da minha experiência com ela, baseado no conhecimento do professor Daniel Forjais se você quer ter todas as informações sobre Picão Preto, entra no canal do professor Daniel Forjais autor da própria saúde e pesquisa lá por Picão Preto você vai ver que tem uma live que ele traz mais de 30 benefícios do Picão Preto mostrando as pesquisas, os estudos científicos e isso é muito bom, se você tiver interesse é só você ir lá que você vai ver que essa planta é maravilhosa então, como utilizar o Picão Preto? você pode utilizar o Picão Preto na sua alimentação o Picão Preto é uma punk, você pega ele no ovinho você pode utilizar, usar a sua criatividade você vai usar ele na sua alimentação você pode comer Picão Preto feito saladas, refogados você pode utilizar ele junto com outras plantas fazer bolinho, usar nas sopas então você pode utilizar a sua criatividade para utilizar ele como alimento você também pode fazer pó das folhas do Picão Preto pega os brutos novos, folhas e os brutos novos seca bem, seca na sombra deixa ele ficar bem sequinho aí você faz pó aí você pode utilizar na sua alimentação tranquilamente e você vai ver que se você utilizar como para um tratamento e utilizar na sua alimentação você vai ver que você vai encontrar um grande potencial no Picão Preto você pode fazer chá com Picão Preto e também você pode fazer tintura e muitos outros tratamentos com Picão Preto então o mais comum é utilizar na alimentação feito saladas, sopas, ele fresco fazer o pó dele e utilizar na alimentação fazer chá ou tintura esse é o mais comum tá bom você pode utilizar o Picão Preto para tratar dores de cabeça para dores de cabeça ele é muito eficiente você pode fazer ele sozinho que já vai ser um grande tratamento você pode fazer a dose dobrada se você quiser se é uma dor de cabeça muito forte uma enxaqueca muito forte você pode fazer Picão Preto com a dose dobrada e se for enxaqueca você pode utilizar alguinha Picão Preto e erva de São João vai ser um excelente para enxaquecas você pode utilizar Picão Preto e erva de São João e alecrim melissa para dores de cabeça mais comum tá bom muito bom para tratar a dor de cabeça e você pode utilizar somente o Picão Preto usa a dose dobrada porque ele é uma planta muito segura então você pode utilizar dose dobrada se for uma dor de cabeça muito forte faz um chá bem forte e toma você vai ver que ele vai ajudar bastante o Picão Preto também auxilia na perca de peso e junto com a perca de peso você vai controlar também o colesterol e auxiliar no tratamento da diabetes ele é um inibidor de enzima digestiva ele vai inibir a quebra de carboidratos para virar açúcar no sangue então parte das enzimas não vão agir açúcares não vão ser quebrados e vão ser lançados nas fezes e isso é muito bom se você pensa em utilizar ele para perca de peso eu tenho nós temos no grupo um um terapeuta que fez um tratamento usando o chá do Picão Preto não mudou nada na alimentação na dieta nada apenas incluiu o Picão Preto e dentro de pouco tempo ele perdeu 5 quilos utilizando o Picão Preto então é uma planta muito eficiente para o emagrecimento e você pode associar o Picão Preto com o Mutamba o Picão Preto com o Dente de Leão que vai ajudar bastante porque elas também são inibidoras de enzimas digestivas então você pode fazer essa sensação ainda utilizando talvez uma planta termogênica para ajudar a queimar mais rápido gordura e vai ser muito bom mas isso você vai usar num tratamento vai ser mais uma ferramenta num tratamento não pense em utilizar somente a planta tem que fazer a sua dieta certinha fazer o seu exercício e o Picão Preto então vai ajudar bastante também na perca de peso para tratar o colesterol você pode associar Picão Preto com Dente de Leão e Erva Botão muito bom para o fígado e também para tratar colesterol então para o colesterol você pode fazer um chá utilizando Picão Preto Dente de Leão Erva Botão Figatil e pode escolher outras plantas para colocar junto Carquejo também é muito bom vai ser muito eficiente esse tratamento para tratar o fígado e o colesterol tratar inflamações no fígado e também o colesterol tá certo utilize Erva Botão Picão Preto pode ser Carqueja pode ser Figatil e Dente de Leão o que eu mais gosto é Picão Preto Erva Botão Dente de Leão aí se você quiser incluir mais alguma você inclui tá bom isso para o tratamento da inflamações no fígado e também para o tratamento do colesterol se você pensa em utilizar ele para o tratamento aí da da diabetes vai ser muito bom tanto para a diabetes tipo 2 como para a diabetes tipo 1 porque ele vai ajudar sendo inibidor das enzimas digestivas e também ajudando a controlar o sistema imune ele vai trazer para o equilíbrio e isso vai ser muito importante para o tratamento da diabetes tipo 1 e como ele inibe a entrada de açúcar também vai ser muito importante para o tratamento da diabetes tipo 2 muito bom o picão preto um conhecimento muito antigo que a gente vê que muitos utilizavam e utilizam e até nós utilizamos na nossa netinha quando ela nasceu nasceu com ecterícia e o banho de picão preto ajuda bastante claro que você também tem que fazer o banho de sol mas um banho com picão preto ajuda bastante a tirar o amarelão das crianças então para a ecterícia é muito bom um banho com picão preto tá certo pessoal isso é um dos benefícios que eu estou me lembrando também para baixar febre picão preto é muito bom para baixar febre então se você tem criança se você tem sempre problemas com febre eu te aconselho a fazer tintura e deixar pronto deixa a tintura pronta porque quando tiver febre você vai pingar na água e vai tomar é muito prático muito fácil e muito eficiente para tratar febre também ela foi comparada com paracetamol o resultado foi semelhante para mucosite e também para infecções intestinais também é muito indicado o picão preto tá certo pessoal veja que essa planta ela traz muitos benefícios para nós como anti-inflamatória para as inflamações como analgésica e também para controlar febres muito bom ajuda nos problemas no fígado inflamações no fígado e colesterol ajuda na perca de peso diabetes olha para você ver como essa planta é maravilhosa e você pode fazer igual eu falei pode fazer chá pode utilizar na alimentação ou pode fazer tintura a tintura eu já ensinei a fazer eu acho muito prático tá certo se você tiver vontade de adquirir plantas de qualidade plantas que nós plantamos aqui na agricultura sintrópica sem veneno sem adubos químicos plantas que minha esposa ela colhe manualmente ela seleciona ela lava ela pica ela seca na sombra para não perder os ativos das plantas é só você conversar com a Larissa no whatsapp que vai aparecer na tela do seu vídeo se você tiver vontade de fazer um curso e aprender mais sobre plantas medicinais nós estamos promovendo um curso um curso bem barato um curso em conta que vai te dar uma base muito boa para você fazer os seus tratamentos e ser autor da sua saúde autor da sua própria saúde também peço a você para orar a Deus por mim orar a Deus para minha esposa orar a Deus pela Larissa pela sua família e nós vamos orar a Deus por vocês também se você tem o desejo no coração de contribuir conosco e ajudar nosso projeto crescer nos ajudar para que a gente possa ter mais tempo para estudar ter mais tempo para gravar vídeos e quanto mais eu estudar mais conhecimento eu adquiri mais eu poderei ensinar também então se você tem vontade de nos ajudar a contribuir com esse projeto tem algumas possibilidades você pode ser um assinante no Facebook se você está vendo esse vídeo para o Facebook você pode ser um assinante no Facebook você pode ser um membro no Youtube ou você ainda pode fazer uma doação vai ter uma chave Pix ou vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários se você quiser fazer uma doação nós vamos receber com muito carinho tá bom mas muito importante é ore a Deus por nós porque se você nos colocar a nossa família o nosso projeto nas mãos de Deus Deus vai remover todos os obstáculos que houver para que a gente consiga alcançar nosso objetivo que é ensinar gratuitamente o poder das plantas medicinais e nós queremos continuar estudando aprender mais para que a gente tenha mais conhecimento e possa trazer mais conteúdo para vocês gratuito porque muitas pessoas não sabem mas estão com dores terríveis e se elas colocarem um conhecimento em prática com plantas medicinais simples elas podem alcançar uma saúde incrível eu minha esposa nós há muito tempo não usamos nenhum tipo de medicamento não precisamos porque nós aprendemos a usar as plantas medicinais e temos certeza que essa é a farmácia de Deus é uma benção de Deus na nossa vida esse conhecimento tá bom pessoal então coloca nosso projeto coloca nossa vida nas mãos de Deus se você puder contribuir contribua conosco se você puder ter o desejo de comprar plantas secas sementes estacas mudas conversa com a Larissa tá bom e nós vamos estar encerrando então acredito que a série é picão preto e vamos em breve estar entrando em outra série se você tiver uma sugestão de planta ou de um tratamento de saúde pode deixar aí nos comentários que eu vou estar analisando com carinho e vamos colocar tudo que nós pudermos ajudar nós vamos estar ajudando ensinando através de vídeos tá bom pessoal fiquem com Deus fiquem na paz use plantas medicinais elas irão te surpreender e vamos lá e vamos lá e vamos lá